Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta. Clayton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui para você que acompanha o canal Clayton Fiusa. E sem perca de tempo, trazendo aí uma informação muito interessante a respeito daquele caso ainda que está repercutindo aqui no Ceará, em todo o Brasil, do DJ Ives, também conhecido como Pissai da Paraíba. Pois é, ele foi para o chachá, ele foi preso segundo anunciado pelo governador do estado do Ceará, Camilo Santana, informação aqui do Diário do Nordeste, que diz assim, DJ Ives é preso, anuncia Camilo Santana. Prisão preventiva após agressões a Pamela Holanda foi solicitada pela Polícia Civil e concedida pela Justiça. Está aqui ó, o Pissai da Paraíba, né? Está parecendo o Pissai mesmo com essa espeteada horrorosa aí. O governador Camilo Santana anunciou nessa tarde de quarta-feira, pelas redes sociais, a prisão do DJ Ives em decorrência das agressões cometidas contra a ex-esposa Pamela Holanda. Está aqui ó, o tweet do governador Camilo Santana dizendo, Acabo de ser informado pelo nosso secretário de segurança da prisão do DJ Ives, no caso das agressões a Pamela Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça, que responda pelo crime cometido. E aí o Diário do Nordeste solicitou à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social mais informações e aguarda aí o posicionamento. Mas, Cleiton, o que é que vem a ser uma prisão preventiva? Eu vou falar aqui com as minhas palavras. É quando o camarada tem a possibilidade de atrapalhar as investigações, coagir testemunhas, é solicitado sim uma prisão para que haja uma tranquilidade na investigação. E não é uma prisão em flagrante, é uma prisão preventiva. E essa prevenção preventiva, ela tem um prazo. Pode, sim, a Justiça prorrogar essa prisão para que a investigação sobre o caso venha correr de forma tranquila. Mas, enfim, tá aí. Vocês estão vendo, né? O DJ Ives, que sai da Paraíba, que canta aquela música que eu não gosto nem um pouco, tá? Ó, isso não é hashtag não, isso aqui, ó, como dizia o Elieguiá, é Tchucu, Chachá, Cadeia, Sela, para ver se ele pensa um pouquinho na besteira, na covardia, na sem-vergonhice que ele fez. Ô, mas sabe o que seria bom? Seria bom não era para nem ter prendido ele agora, gente. Era para a polícia ter levado ele lá para a Crisiborgue. Crisiborgue, coloca lá as luvinhas de MMA na mãozinha dele, bota ela junto com ela lá no octógono para ver como é bom. Só 10 segundos com a Crisiborgue, ô, rapaz, isso aí ia dar premiere, ia dar pay-per-view, live exclusiva. Enfim, ia ser o espetáculo do ano, né? Mas a polícia chegou logo primeiro, pediu a prisão preventiva. E tá aí, DJ Ives está preso, preso, chachá. Que Deus e Cristo abençoe você que acompanha aí o canal Clitofuse e deixa aí o seu like nos vídeos, né, dando aquele engajamento. Até a próxima e tchau!